Música Essa daí é a Edna Bonela, a mais brava do meu filho Pode gastar na de todo, já que você votou Vem, 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 é que vou ter, DJ, vou pra você Tio Luiz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Toma! Tio Luiz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Toma! Tio Luiz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Toma! Joga, chota, joga, chota, joga, chota, jogo Joga, chota, joga, chota, joga, chota, jogo Essa daí é a Edna Bonela, a mais brava do meu filho Toma! Não pode gastar na de todo, já que você votou Vem, 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 é que vou ter, DJ, vou pra você Tio Luiz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Toma! Tio Luiz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Toma! Tio Luiz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Joga, chota, joga, chota, joga, chota, jogo Joga, chota, joga, chota, joga, chota, jogo Tchau, tchau.